Este capítulo estabelece as leis sobre a guerra e estabelece as regras a serem seguidas, tanto no recrutamento de soldados, quanto no modo de prosseguir com as cidades que seriam conquistadas. Os sacerdotes estavam encarregados de encorajar o povo na batalha contra o inimigo. Observe que há três tipos de homens que estariam livres do serviço militar. Número 1, aquele que acabara de construir uma nova casa. 2, o que havia plantado a vinha e nunca havia desfrutado dela. 3, aquele que havia se casado, mas o casamento ainda não havia sido consumado. E quarto tipo de pessoa, de homem que não iria à guerra, não se alistaria no serviço militar. Aquele homem que era medroso e covarde. Em contraste com outras nações, Israel teve que fazer distinções na guerra sob a direção de Jeová. Ou seja, eles deveriam seguir as orientações divinas sobre como tratariam as pessoas em guerra. Essas distinções eram uma reflexão adicional de que Israel era um povo santo, servindo um Deus de amor. Infelizmente, a guerra era necessária, mas o Senhor controlaria o mal que a guerra causaria. Diferentemente disso, povos como os assírios eram muito cruéis na guerra. Agora, amigos, vamos olhar para essas distinções estabelecidas por Deus. Número 1, cidades próximas e distantes. Quanto às cidades fora da terra, da terra prometida ou distante, embora dentro da área prometida a Abraão, a paz deveria primeiro ser oferecida a eles. Se eles rejeitassem uma oportunidade, somente os homens seriam mortos. Haveria clemência para mulheres e crianças. Estas cidades não apresentavam uma grande ameaça de contaminação para Israel como aquelas que estavam dentro de suas fronteiras. Uma segunda orientação de Deus para a época de guerra, ou para as cidades. Árvores frutíferas e não frutíferas. O princípio dado, neste caso, é que Israel não deveria praticar guerra de desolação. Deveria preservar o que seria útil em vez de destruir completamente a terra. Agora, querido amigo e amiga, pense no seguinte. Para Deus, não era agradável destruir os povos. Claro que não, mas infelizmente isso aconteceu porque povos inteiros, cidades inteiras, não aceitaram viver a vontade de Deus e Deus tinha planos para a permanência do seu povo, dos seus escolhidos. Afinal de contas, Ele é soberano, pois Ele é Criador. Que o Senhor abençoe você e abençoe a sua família, seu trabalho, no dia de hoje. O Senhor abençoe você e abençoe você. O Senhor abençoe você. O Senhor abençoe você. O Senhor abençoe você.